Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez. Temos prazer, né, jogar esse jogo, é um dos jogos na Steam que eu mais tenho tempo jogado, e quero que isso aumente cada vez mais, a gente está jogando aqui a DLC motorista de ônibus de time de futebol, a gente está na segunda temporada com Borussia Dortmund, na verdade essa aqui é uma primeira temporada, a gente teve que começar de novo, agora eu não estou lembrando porque não, mas acho que deu um erro na skin, e aí perdeu a skin que eu estava usando do Borussia, e aí eu tive que voltar para fazer com, eu preferi fazer com ônibus normal, né, então a gente já está na décima quinta rodada, são dezoito times, né, então mais dois jogos, encerra a primeira temporada, tá um bolonarado, seis pontos de diferença do primeiro ao décimo, né, nós acabamos de empatar essa partida, e vamos voltar agora para Borussia, essa, essa é a ideia, o jogo vai dar essa bugada aqui, e aí você tem duas opções para resolver isso, e aí como a gente está aqui, e aí 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 e depois até por baixo né e pegar a primeira esquerda ali o jogo é impressionante, quem não conhece e aí 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 Vamos lá. 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 A data independe Da data que a gente está A data do calendário Alemão A data independente 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado. E agora nós vamos para a próxima partida. Três, quinze. 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 Três, quinze.